Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer mais um modelo de sapatinho de crochê, muito fácil de fazer, fica muito delicado. Eu vou utilizar duas cores para fazer esse sapatinho, mas vocês podem fazer de uma cor só, que também vai ficar muito bonito. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para fazermos então esse modelo, nós precisamos medir o diâmetro do pezinho do bebê, de uma lateral até a outra, e fazer essa quantidade de pontos iniciais. Para trabalhar aqui no vídeo, esse tamanho que vai servir de zero a três meses aproximadamente, eu vou fazer cinco centímetros de correntes, que com essa espessura de linha, vai dar aqui 17 correntes. Os materiais que eu estou utilizando, vou deixar por escrito na descrição do vídeo. Depois de fazer todas as correntes iniciais, laçamos a nossa agulha, e vamos começar a trabalhar na terceira corrente. Fazendo aqui, meio ponto alto, tirando todas as laçadas de uma vez só. Essas duas correntes que ficam aqui no canto, já servem como o primeiro ponto da carreira. Vamos na próxima corrente, fazemos meio ponto alto. Na próxima também. Assim, nós vamos continuar fazendo até o final da carreira. Fizemos então o último ponto, ficando com a carreira dessa forma aqui. Agora, nós vamos fazer duas correntes, viramos a nossa peça, vamos no próximo ponto, e trabalhamos meio ponto alto. E assim, continuamos por toda a carreira. Chegando no final da nossa carreira, nós fizemos aqui o último ponto em cima dessa segunda corrente aqui no canto do trabalho. Agora, nós vamos desmanchar essa última argolinha desse último ponto que nós fizemos. E vamos finalizar esse ponto com essa outra cor, tá? Então, aqui nós vamos pegar outro pedaço de fio. E vamos finalizar essa carreira com essa cor, tá? Depois, nós amarramos esse fio com esse outro aqui. Não vamos cortar esse fio, vamos deixar ele em espera. Fazemos duas correntes. Quem quiser ir escondendo esse fio junto aqui na carreira, também pode, tá? Então, laçamos aqui a nossa agulha. Vamos no próximo ponto, e trabalhamos meio ponto alto. Assim, nós vamos fazer por toda a nossa carreira. Meio ponto alto em cada ponto que nós temos de base. Depois, nós cortamos o excesso desse fio aqui do início, tá? E continuamos trabalhando. Chegando no final dessa carreira, o último ponto, nós fazemos em cima da segunda corrente de base, tá? Fazemos as duas correntes, viramos o nosso trabalho, e vamos voltar trabalhando o mesmo ponto. Por toda a carreira. Chegando aqui no final dessa segunda carreira com essa cor, nós vamos finalizar o último ponto com essa outra cor que nós deixamos em espera. Dessa forma aqui. E agora, nós deixamos esse fio em espera, tá? Então, vamos fazer as duas correntes, viramos a nossa peça, e voltamos trabalhando meio ponto alto em cada ponto de base. Lembrando que essas duas correntes que fazemos aqui no início da carreira, já serve como o primeiro ponto dela. Então, nós vamos seguir trabalhando de duas em duas carreiras, tá? Fizemos aqui duas carreiras com essa cor, trocamos o fio, trabalhamos duas carreiras com essa cor, trocamos o fio. E assim, nós vamos continuar trabalhando, né, duas carreiras com cada cor de fio, até nós atingirmos aqui o comprimento do pé vezes dois. Ou seja, se o pezinho mede dez centímetros, vamos fazer vinte centímetros de carreiras, pra nós darmos a volta em todo o comprimento do pezinho do bebê. Nós vamos abraçar todo o pé com as carreiras, tá? Eu vou trabalhar em torno de vinte centímetros de carreiras, intercalando as duas cores, e eu já trago pra mostrar pra vocês. Finalizei, então, todas as carreiras aqui do nosso trabalho, ficando dessa forma. Olhem que lindo que fica o desenho do nosso ponto, fica bem bacana, intercalando aqui duas cores. Agora, eu já cortei o fio de um tamanho que dê pra nós fazermos a costura de toda a peça, tá? Essa parte aqui, dessa cor, eu cortei aqui o pedaço desse fio. E vou fazer aqui uma corrente, só pra nós deixarmos preso. E podemos cortar o excesso desse fio. Agora, nós vamos passar a agulha por dentro desse último ponto. E aqui, nós podemos cortar esse fio pra nós podermos costurar do outro lado. Agora, nós vamos virar a peça do lado que nós acharmos que seja o lado avesso da peça. Essa parte aqui tem que ficar na parte de baixo do sapatinho. Então, nós vamos começar a costurar aqui em cima. Por isso que eu cortei o fio nessa parte, tá? Então, aqui, nós vamos passar a agulha por entre os pontos aqui, deixando um pedaço pra nós irmos finalizando junto com a costura. Vamos apenas passando aqui de um lado para o outro, tá? A agulha. Passamos a costura nessa parte aqui, chegando desse outro lado a mais ou menos um centímetro, nós vamos puxar um pouco esse fio, deixando arredondado o canto do nosso sapatinho. Agora, nós vamos fazer um nó e continuamos a nossa costura normal. Passando aqui de um lado para o outro a nossa agulha. Aproveitando pra ir escondendo esses fios aqui, né? Que são os fios das trocas ali que nós fizemos entre as carreiras. Chegando aqui nessa parte, nós vamos deixar mais ou menos dois centímetros, tá? Sem trabalhar. Fazemos aqui um nó. E agora, nós vamos passar a agulha por entre os pontos fazendo um zigue-zague aqui no nosso trabalho, até chegar do outro lado. Agora, nós podemos puxar esse fio. E aqui, nós podemos passar a agulha por entre os pontos que ficaram altos e fazer um nó. Assim, nós vamos baixar esses fios, tá? Podemos fazer mais de um nó, se nós desejarmos aqui, pra deixar bem preso. Então, escondemos esse fio e podemos cortá-lo. Agora, nós viramos o nosso sapatinho, tá? Para cima, a costura vai ficar aqui para trás. Nós vamos medir mais ou menos aqui no meio do nosso sapatinho, tá? E vamos pegar outro pedaço de fio e vamos passar a agulha fazendo um zigue-zague, como nós fizemos anteriormente, né? Dando a volta até chegar do outro lado na mesma altura. Depois de passar os fios, agora nós vamos puxar eles. E vamos amarrar. Nesse primeiro nó, eu vou dar duas laçadas aqui pra deixar mais preso, tá? Então, nós puxamos bem e olhem como ele não se desmancha, né? Então, deixamos bem preso e agora fazemos mais um nó. Podemos esconder esses fios por entre os pontos e depois cortá-los. Agora, nós podemos virar o sapatinho para o lado direito e adaptar ao pezinho do bebê, enfeitando também como nós desejarmos. E a solinha do sapatinho ficou assim, se adapta super bem ao pezinho do bebê. Então, depois de virar o sapatinho para o lado direito, eu fiz um lacinho de crochê mesmo, tá? Colei aqui em cima com uma pérola. Quem não souber fazer o lacinho e quiser fazer um lacinho igual, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer o lacinho. É só pedir pra mim nos comentários que eu coloco o link pra vocês, tá? Ficou um trabalho bem delicado, né? Muito bonito. E nós podemos usar outras cores aqui também pra fazer esse sapatinho. E podemos também enfeitar de outras formas. Podemos colocar um pompom aqui na frente, podemos passar uma fita por entre os pontos e amarrar aqui na frente. Isso vai ajudar também a segurar melhor no pezinho do bebê. E nós temos, então, esse sapatinho assim com as duas cores, né? Intercaladas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.